Olá, crianças, tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem, professora? Tudo bem, crianças, como vocês estão? Animados para mais uma aula de hoje? Eu estou muito animada, mas antes nós vamos ver que dia é hoje, vocês lembram? Será que é hoje, professora Lílian? Hoje é dia 8 de setembro? Não, professora. Nós já estamos em setembro, professora Lílian. Setembro já passou. Já passou. Depois de setembro vem o outubro. Isso, outubro. Então hoje é dia 8 de outubro. Vamos escrever? Vamos. Será como que escreve outubro, não é, professora Lílian? E o número 8? E o número 8? Será que as crianças aí sabem? Não sei se elas lembram. Vamos ensinar, né? O 8, eu começo assim, ó. Parece o S. Parece o S. S. Mas sabe o que a gente faz? A gente pega aqui e leva lá em cima de novo. Esse daqui é o número 8, olha só. 8. Viram bem, crianças? D. 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 Vamos fazer aqui. D. 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 D, né? Isso. O Outubro. O Outubro. O Outubro, professora Lílian inicia com o vogal. Será que qual vogal que é, crianças? O. 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 Vocês não lembram desse som? Essa daqui, ó. Vamos ver se as crianças adivinham. Isso mesmo. Agora, nós temos mais uma vogal. Mais uma vogal, vamos ver. Eu já sei, professora Lílian. Eu também já sei, olha só. Você sabe como é o nome quando tem duas vogais assim? Ela se encontra? O encontro de vogais. Elas tem um nome. Um nome, professora Lílian? Acho que não lembro, professora Lílian. É um encontro vocálico. Ah, encontro vocálico. Isso mesmo. Forma até uma palavra, professora Lílian. Pode formar palavras. Ou, vamos terminar de escrever? Nós vamos ver alguns encontros. O que você acha? Eu acho legal. Acho que as crianças vão gostar, professora. Então, vamos terminar. Ou, tubro. 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 O R. E ele termina com uma vogal também. Olha só. Outubro. Vamos ver os encontros, então? Vamos, professora Lílian. Será que eles sabem alguns? O que a gente pode tomar com duas vogais? Ah, eu sei. É para o que você acha, Lílian? Sabe como faz o cachorro? Como que ele late? Au, au. Você sabe o que escreve? São duas vogais. Duas vogais, professora Lílian. Duas vogais. Assim, ó. A. U. Au. Vamos fazer mais uma vez. Olha só. Au, au. Professora Lílian, eu lembrei de uma também. Quando nós encontramos alguém que nós conhecemos, alguém que nós queremos cumprimentar rapidinho, nós dizemos... Oi. Oi. Ah, essa foi bem. O. I. Ou quando nós queremos chamar alguém, professora Lílian, assim. Ei. Ei, você. Isso. Então, é o E e o I. Viram só crianças. Que legal, né, professora Lílian? E sem as vogais, nós não conseguimos formar palavras, né, professora Lílian? Pode ver. Elas são muito importantes. Elas estão em todas as palavras. Em todas as palavras, as vogais estão presentes. Nos nomes das crianças, nos nomes das crianças, na professora Lílian. Então, ó, aqui nós aprendemos três encontros, que é esse daqui, né? E três palavras, né, professora Lílian? Olha só, que a gente pode escrever somente com as vogais. Olha só. Que legal, né, professora Lílian? Ah, professora. O que você acha, então, de agora? A gente já viu alguns encontros. O que você acha de começar a nossa aula, assim, com uma história? Ai, eu vou gostar, professora Lílian, também. Estou com saudade. Estou com saudade. Ai, como é bom ouvir uma história, né, professora Lílian? Você não está lá num lugar bem confortável, num lugarzinho, né, que a gente gosta em casa. Você tem um lugar na tua casa, professora Lílian, que você gosta? Ah, eu tenho. Eu tenho um lugar que eu gosto pra mim ouvir história, pra mim ir lá pegar os livros e ler. E vocês, crianças, vocês têm um lugarzinho aí? O que vocês acham de ir lá nesse lugarzinho e ouvirem a história, né, professora Lílian? Que a professora vai contar. Bom, vamos lá, criança. A história de hoje, crianças, é o caminhão caçamba. Vamos escutar? Boris é um lindo caminhão caçamba amarelo. Ele trabalha numa grande construção. Todos estão ansiosos para o supermercado da cidade ficar pronto. Boris está ajudando. Olha só. Olha o caminhão amarelo. Todos os dias, Boris sai da sua casa e vai até o grande lugar onde está sendo construído o maior supermercado da cidade. Boris ajuda a recolher as madeiras, areia, ferro e barro. As vezes, Boris fica cansado, pois sua caçamba fica muito cheia. E ele para com o objetivo de descansar. Porém, logo ele se desperta e começa a trabalhar novamente. Todos gostam de Boris. Ele é um caminhão caçamba muito simpático. Hoje é dia de festa na cidade. O tão esperado supermercado ficou pronto e todos foram conhecer. Boris e as outras máquinas ficaram orgulhosos do ótimo trabalho que fizeram. E aí, crianças, gostaram da história? Gostou? Eu gostei, professora Lilian. Que legal, né? Mas eu quero saber agora qual era a cor do caminhão caçamba. Você lembra? Ai, 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 crianças. As crianças lembram qual era a cor do caminhão caçamba. Quebrou o que você falou? Qual era a cor, será? A cor dele começa com uma vogal. Vou dar uma chance. Com a vogal, A. A, vocês sabem? Eu sei, professora Lilian. Qual era a cor? Azul. Não, não era azul, crianças. Não era azul. Ai, ai, ai. Qual outra cor começa com A? Legal. Ai, professora Lilian, acho que eu vou pedir ajuda para as crianças. Será que eles lembram? Eu acho que eles lembram. E ai, crianças, que cor que era só para ir aqui para a Prof. Jana? Ajudem a professora Jana. Se não, acho que hoje a professora Lilian briga com a professora. Ela não prestou atenção na história. Qual que é a cor, crianças? A? Agora eu sei com a professora Lilian. Facinho, né, professora Lilian? Facinho. Amarelo. Amarelo. Isso. Obrigada, crianças. Ah, mas eu tenho outra pergunta. Quero ver se você prestou atenção na história. Qual era o nome do caminhão caçamba? Vocês sabem? Ai, ai, ai. Lembram? Lembram? Fala aqui para mim. Ah, eles lembram. Quero ver se a professora Jana lembra do nome do caminhão caçamba. Caçamba? Não, ele tem um nome. Ai, ai, ai. A professora Jana não prestou atenção. Não sabe? Não sei, professora Lilian. Não sabe? Falem para a professora Jana. Isso. Boris. Boris o caminhão caçamba. Boris. Boris. Acho que eu nunca mais esqueci esse nome. Boris, né? Boris. E ele estava ajudando no quê? Na construção do quê? Ah, isso eu sei, professora Lilian. Sabe? Isso eu sei. Do quê que era? Ele estava ajudando na construção de um supermercado. Ah, eu falei, Lilian. Brinque com a professora Lilian. Já que na nossa história o caminhão caçamba estava construindo, ajudando a construir um supermercado, o que você acha da gente fazer uma brincadeira bem legal? Lá vem a professora Lilian. O que é que tem hoje? É uma brincadeira muito legal. Sabe o que nós podemos fazer? O que é, professora Lilian? Nós fazer, eu... Nós. Nós vamos construir. 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 O que nós vamos fazer? Uma mini cidade. Para nós poder brincar. Ah, professora Lilian. Gostei. Temos que fazer as ruas. Isso. O que tem mais na cidade? As regras de trânsito. O que mais? Tem casas, né, professora Lilian? Tem casas, tem carros, tem árvores. Nossa, tem bastante coisa, né, professora Lilian? Vai ficar muito legal. As crianças também podem fazer em casa. E vamos usar o que nós temos, né, professora Lilian? O que elas estiverem em casa. Tudo reciclado, né? Exatamente. Então, professora Lilian, o que você acha de nós irmos pegar o nosso material? E daí? Para nós poder brincar. E mostrar para as crianças. Vamos. Então, vamos. Olha, professora, o que a gente conseguiu achar aqui? Nós fizemos, então, aqui, ó, as ruas, né, olha só, com tinta. Com tinta, um papel que nós tínhamos, né, professora Lilian? Isso. E nós pegamos algumas coisas aqui, ó. Temos carrinho, né, que vai de uma cidade. Temos flores também, deixa a gente colocar num jardim. Vamos montar ela? Vamos fazer umas casas. Isso. Vamos mostrar para a gente. Vamos mostrar o tempo que a gente pode brincar, né? Então, vamos ver. Eu vou colocar isso daqui, aqui, assim. Vai ser como se fosse uma árvore, olha só. Professora Lilian, será que eu posso colocar a casa aqui na rua? Na rua, não, né? Não, né, professora Lilian, não, né? Então, vamos ver aqui. Aqui eu posso. Eu vou colocar já uns carros aqui, ó. Vamos aqui. Fazer um prédio. Vamos colocar um prédio aqui, vamos ver. Esse está vindo de lá. Tem que colocar esse prédio aqui, isso. Eu vou pegar essas florzinhas aqui e vou fazer um canteiro. Nas cidades também tem canteiro, né? Sim, para deixar mais bonita a cidade, né, professora Lilian? Isso mesmo. Vou colocar a casa. Ah, sabe o que tem que ter nas cidades também? O que tem que ter, professora Lilian? As regras de trânsito. Ah, isso é muito importante, né, professora Lilian? Nós temos as faixas de PDS, né, que nós devemos atravessar. Principalmente, agora também para pessoas que vêm de outras cidades, né, professora Lilian? Que não conhecem como que é o trânsito das cidades, as placas são bastante importantes. Vou colocar aqui, será que vai parar? Vamos colocar uma patinha, professora Lilian? Acho que é melhor, né? Opa, minha árvore caiu. Vamos plantá-la de novo. Aqui. Aqui, esse sinal de pare, eu vou pôr para o lado de cá. Acho que vamos ter que colocar uma fita. Uma fita também, professora. Lá embaixo, né? Os nossos carros. Vamos colocar aqui, professora Lilian? Isso. Vamos colocar aqui, ó. Pode ser aí, né? Temos mais uma casa, né? Vamos colocar uma casa aqui assim, ó. Vamos imaginar que esse daqui é um prédio, professora Lilian? Vamos colocar aqui também, ó. Vamos usar nossa imaginação. Imaginação, isso mesmo. Aqui tem vários prédios, ó. Vou ver colocar. Olha só. Aqui eu também tenho umas peças, ó. Vou colocar aqui. Vamos colocar mais alguns carros, professora Lilian. Nosso trânsito está movimentado. Então, vamos colocar bastante carro aqui. Eles podem fazer isso com o que eles tiverem em casa, né? Isso, tudo com o que tem em casa, né, professora Lilian? Tem os brinquedos deles também. Tem caixinha, né, professora Lilian? Tinha caixinha que dava pra fazer a... Opa. Opa. Que dava pra fazer a... As casas, os prédios. É, professora Lilian. Acho que vamos colocar isso aqui do ladinho. Isso. Eu vou trocar. Isso, vem pra cá. Isso. E esse, vem pra cá. Vamos colocar alguma coisa ali. Eu acho que umas flores. Olha só. Vamos fazer assim, assim, ó. Umas flores. Vou fazer de quanto tem um canteiro, né? Isso, professora. Um canteiro. Ah, eu acho que a nossa cidade está ficando muito linda. Tá. Agora nós podemos... Bem amulhentada, ó o carro. Esperando. Isso. Ah, eu gostei, professora Lilian. Ficou legal. Agora é só a gente brincar, né? Com os carrinhos, tudo, ó. Eles têm que parar na faixa de pedestre. Opa, aqui, ó. Pronto, tem que parar. Tem que prestar atenção. Isso. Pras pessoas, né? E agora... Vamos brincar, né? E vamos deixar eles fazendo o deles em casa? O que você acha? Crianças, o que vocês acharam da nossa minicidade? Agora é eles que vão ter que fazer o deles para o senhor da Lilian, então. Eles vão fazer a minicidade deles. Vão poder usar papelão, na professora Lilian, caixa, né? O que eles têm em casa. Isso mesmo. Então, crianças, olha só. Eu adorei a nossa minicidade. Ah, eu também gostei, professora Lilian. Olha, tudo com coisas que nós tínhamos aqui, né? Exatamente. Então, agora, crianças, é a vez de vocês fazendo a casa de vocês. Que legal, né, professora Lilian? Muito legal. Agora, as crianças vão poder fazer a delas em casa, né, professora Lilian? Essa é a atividade delas de hoje, né? Essa é a atividade de hoje. Com bastante capricho. Criatividade que eu sei que as crianças têm, né, professora? Isso sim. Vamos relembrar o que a gente passou hoje? O que a gente viu hoje? Nossa, bastante coisa, né, professora? Fizemos a data, né? Aprendemos o nome do mês que nós estamos, que é o mês de outubro. Alguns encontros vocálicos. Isso, porque com as vogais nós podemos formar palavras e sem elas nós não podemos formar nenhuma palavra, né, professora Lilian? Não podemos escrever nenhuma palavra. Todas elas têm. Todas elas precisam das vogais. Ouvimos a história, né, do caminhão com a samba e construímos a nossa cidade, né? Nossa cidade. Foi muito legal, né, professora Lilian? Foi. O que você acha de nós depois, depois nós duas e brincarmos a nossa minha cidade? Vamos, né? Então, um beijo para vocês, crianças. E até a próxima. Até a próxima.